TV Rugido O canal da família Rubro Negra Muito obrigado pela tua consideração, audiência e principalmente todo o amor dado pra TV Rugido Tá bom, gente? Então vamos começar? Olha, o presidente e o senhor Milton Bivá Por volta de meio-dia, uma, duas horas da tarde, né? De manhã, do começo do dia pro comecinho da tarde Saiu uma notícia que o Milton Bivá iria dar um comunicado à torcida Rubro Negra Comunicado esse que seria, e muitos estavam curiosos pra saber Já que técnico não seria Até porque o Louser tá assegurado pela diretoria Jogador chegando não seria bem um presidente que iria colocar Ou dar a palavra assim, anunciar Num pronunciamento surpresa, né? Só se fosse um jogadoraço Mas a curiosidade tomou conta A curiosidade sanou o dia Muita gente procurando até aqui o pessoal A minha pessoa, a equipe da TV Rugido Foram os outros meios jornalísticos e ninguém sabia do nada Até porque quem iria dar esse pronunciamento era o senhor Milton Bivá Atual presidente do esporte Atual presidente reeleito no cargo de presidente do clube Do Leandro da Praça da Bandeira Agora, nesse instante, não tinha nada, tá? Não tinha nada E o que aconteceu? Agora, nesse instante, saiu uma notícia do Iranildo, né? Que ele falou o seguinte O seguinte O Milton Bivá tem carta pronta, preparada pra renunciar O Milton Bivá tem uma carta preparada pra falar E colocar em alto bom som pra torcida Agradecendo pra renunciar Pra se afastar do cargo de presidente Deixando assim O que foi O que assumiu interinamente O licenciado Que foi o Carlos Frederico Ano passado aconteceu a mesma coisa Você se lembra O Milton Bivá deu um afastamento Chegou o Carlos Frederico Ficou lá Dessa vez vai ser a mesma coisa O que vai ser um pouco diferente É que o Milton Bivá vai deixar uma carta Se licenciando Vai retratar algumas coisas O porquê ele tá fazendo isso Vai colocar nesse pronunciamento E vamos aguardar pra ver detalhadamente O que esse pronunciamento vai dar Daqui a pouquinho A gente tem programa aqui, tá? 8 horas, 20 horas 7h30 a gente já tá começando Na TV Rugido Que é o Noite 87 e é nosso Qualquer coisa que sair A gente vai tá atualizando vocês Sobre esse quadro, né? Sobre esse pronunciamento aí Sobre essa carta também Que o que tá dentro dela Todo mundo já tá sabendo Que é um possível É... Renunciado, né? Um afastamento aí Do senhor Milton Bivá Mais uma vez Renunciando o cargo Do Esporte Clube do Recife Da presidência Da Cúpula Rubro Negra Tá bom, gente? Então, daqui a pouco A gente tem programa Vamos detalhar tudo pra vocês Além de ter uma participação especial Que é o Almir Rush hoje Mas vamos estar bem ligados Fiquem ligados Porque vamos ter notícias também No nosso programa Esse vídeo aqui Foi em torno da notícia Que se vasculhou agora Pra que a gente passe pra vocês Da melhor maneira possível Tá bom, pessoal? Então fiquem todos com Deus Daqui a pouquinho A gente tem programa Não perde Não perde 8 horas Tem programa na TV Rugido Eu te espero lá Beijo Fiquem todos com Deus